A Corda Patativa E faz a tua janela ao meu altar Escuta a minha eterna curação Vivo inutilmente a procurar Alguém que compreenda o meu amor Dizer que é destino meu sofrer É parecer não encontrar Quem compreenda o trovador Eu tenho na alma um vendaval sem fim E uma loucura que há de ter por mim O mesmo afeto que juravas ter Para que acabe um dia o meu sofrer Eu sei que juras cruelmente vão Eu sei que preso tens o coração Eu sei que vives cruelmente ao lutar Que a outro ama sem querer amar Mulher, o teu capricho vencerá E um dia a tua loucura Fim dará A Deus, a Deus minha alma entregarei Se de outro for e juro morrerei Amar, o teu sonho lindo e tentador Mais lindo, aquele alvo nos tem amor E tu vem desprezando sem razão A mim que choro e puxo em mão O teu ingrato coração E tu vem desprezando sem razão E tu vem desprezando sem razão E tu vem desprezando sem razão E tu vem desprezando sem razão